A Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura começou nesta semana a desinfecção das ruas e espaços públicos. Confira. Com a ajuda de caminhões pipa, a limpeza está sendo feita em várias ruas e locais públicos da cidade. Mesmo Itatiba não tendo casos confirmados de Covid-19 até o momento, essa é mais uma das medidas adotadas no município. É uma medida muito importante para a gente limpar a cidade, para que a gente consiga matar o vírus em todos os locais que ele possa estar. Nós começamos agora na segunda-feira pela parte central da cidade, prédios públicos, rodoviária, isso aí vai se estender a todos os bairros da cidade. E eu espero que nos próximos 10 a 15 dias a gente tenha lavado a cidade inteira. Para fazer o procedimento, os funcionários utilizam botas, máscaras e luvas e lavam as ruas com cloro diluído com água. Com uma proporção adequada para que seja feita a desinfecção. Então as pessoas também não precisam se preocupar porque não faz mal nenhum, né? Não, muito pelo contrário, essa é uma medida salutar de limpeza pública, é o que a gente usa nas nossas casas. Então é um cloro na diluição correta para que seja desinfectado toda a cidade. Então não precisa se preocupar que não tem nada que cause algum problema para o ser humano, simplesmente para limpar a cidade. De acordo com o secretário, a partir de sexta-feira também vai ser feita a pulverização na cidade. Depois que a gente lava a rua, faz um serviço mais grosseiro, agora vem com um serviço, uma desinfecção mais pontual, que é a pulverização. Aí a gente consegue entrar nos cantos das ruas, nos cantos dos passeios públicos, dentro das praças. Então ela fica onde nós não conseguimos com a lavagem, agora a gente vai com a pulverização.